O momento não é simples, né? Eu acho que todos que estão aqui, eu não preciso carregar nas tintas, porque eu acho que todos conhecem bem. Certamente na minha vida, nunca vi um momento tão difícil no Brasil. Minha geração se formou ali, terminei meu mestrado, meu doutorado, na década de 80, que a gente chama da década perdida. E eu e muitos da minha geração, nós trabalhamos muito nas questões como déficit público, dívida pública, inflação, dívida externa, que hoje volta a nos assombrar. Com a exceção da dívida externa, que foi um assunto realmente equacionado, com um trabalho muito bem feito, que passou por dois governos, nós hoje nos defrontamos de novo com a questão fiscal, de uma forma muito grave, a inflação, claro que não nos níveis que existiam, mas ainda um problema. Com os nossos indicadores todos tendo retroagido há pelo menos 10 anos e um grande trabalho de reconstrução pela frente. O desafio é muito grande, o trabalho não vai ser simples e não vai ser rápido, mas nós temos que começar. Os investimentos estão praticamente parados, nós temos uma crise de confiança, de credibilidade, tudo isso leva tempo para se construir. Eu sempre me pergunto se eu estou preocupada se o banco vai ser menor, quer dizer, se fala muito, o banco cresceu muito, o banco tem que ser menor, e eu respondo que eu não tenho essa preocupação. Na verdade, eu vou ficar muito feliz no dia que nós não tivemos recursos, porque significa que a economia retomou tanto que nós vamos ter que nos defrontar com essa questão e vamos partir para o mercado, como sempre o banco fez, se financiou no mercado, lançando bônus no exterior e outros instrumentos de dívida. Mas eu digo que a minha grande preocupação com o BNDES é a eficácia. Eu acho que se eu puder resumir em uma palavra que a gente tem buscado no banco, é isso, é eficácia. Nós estamos em um processo bastante extenso de revisão, e revisão não quer dizer necessariamente uma mudança, mas quer dizer reolhar. Nós estamos reolhando todos os nossos programas para verificar onde eles têm sido efetivos ou não, de forma a revê-los. As nossas políticas operacionais, como nós chamamos no banco, que são as nossas condições e os nossos apoios para diversos setores. E entendemos que, nesse período, o principal mandato que o banco tem, claro, sem deixar de lado a indústria, de que eu vou falar um pouco mais à frente, é a questão da infraestrutura. A infraestrutura é crucial para o que nós precisamos hoje no Brasil, que é a retomada dos investimentos, a preservação, a manutenção dos empregos, produtividade, eficiência e competitividade. Cerca de um mês e pouco atrás, o professor José Alexandre Sheikman fez uma palestra para nós no BNDES, que foi bastante impactante, comparando a competitividade brasileira com de alguns países, países similares ou que eram similares ao Brasil há uma ou duas décadas atrás. É impressionante a falta de competitividade do Brasil em todos os setores, exceto na agricultura, em que nós realmente somos competitivos, mais competitivos até dos Estados Unidos, mas, apesar de termos uma logística, uma infraestrutura extremamente deficiente. Então, se nós conseguimos avançar na infraestrutura do país, e aí não somente em logística, mas também em infraestrutura urbana, certamente nós vamos dar um salto de qualidade para todo o país. É um incentivo horizontal, que serve não só para a movimentação interna dos produtos no país, mas também para alavancar as nossas exportações, que são tão importantes. A infraestrutura urbana é tão significativa e tão importante quanto a logística, porque ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e, portanto, a produtividade no trabalho. E, nisso, estamos falando de mobilidade urbana, de eficiência energética, de saneamento. E, falando em saneamento, eu queria comentar com vocês o que nós tivemos ontem em Brasília. O presidente da República lançou o programa de concessões, que é um programa extremamente importante, porque, nesse momento de grande crise fiscal em todos os níveis de governo, nós não vamos conseguir fazer um programa consistente de infraestrutura com recursos públicos. Isso está fora de questão. Nós teremos que atrair o investidor privado. Então, ontem, nós lançamos esse programa de concessões, que ele buscou aprender os problemas e erros acontecidos no passado recente, nas concessões e PPPs que foram feitas. Foi feita uma extensa revisão de todos os procedimentos. O ministro Moreira Franco fez um trabalho excepcional, coordenando os ministérios, os bancos públicos e o setor privado também, buscando ouvir, academia. E eu acho que conseguimos apresentar ontem um programa consistente, que tem rodovias, portos, terminais, terminais portuários, ferrovias, rodovias, aeroportos, distribuidoras de energia, mas, principalmente, eu acho que lançar a base de um conceito que é regras claras, regras estáveis, porque nós só vamos conseguir atrair o investidor privado e temos que entender que nós estamos em uma fase de transição. Hoje eu li algumas matérias já sobre ontem e nos cobrando mais ousadia, andar mais rápido, mas não adianta ser irrealista. A gente não muda, sai de uma situação para uma outra situação completamente diferente. Você tem um caminho, não adianta dizer para o investidor, olha, agora tudo mudou, você vai ter uma taxa de retorno atrativa, o país vai voltar a crescer. As coisas precisam acontecer, os fatos precisam acontecer. Mas eu acho que as bases foram colocadas. Nós buscamos dar realismo aos projetos, quer dizer, que eles sejam atrativos para os investidores. O financiamento mudou as suas condições, o BNDES e os outros bancos públicos não vão conceder empréstimos ponte, mas, como acontecia no passado, nós temos uma série de concessões hoje paradas, com problemas, devido a regras realistas, projetos mal desenhados e também um funding que não ficou estabelecido da largada. Então, o financiamento de longo prazo terá que ser estabelecido no primeiro momento. Nós vamos trabalhar juntos, BNDES, outros bancos públicos e setor privado. Preferencialmente, faremos esses financiamentos em debêntures. É claro que não vamos, possivelmente, conseguir financiar 80% desses projetos com debêntures na largada. E aí já vai uma diferença em relação ao momento anterior, que em todos os projetos o setor, quem entrar no leilão, terá que oferecer 20% de participação acionária, de equity. Então, a alavancagem de financiamento de todos esses projetos será de, no máximo, 80%. Mas, BNDES e Caixa Econômica se dispõem, num primeiro momento, a entrar com 50% cada um no financiamento em debêntures, repassando isso a mercado, assim que terminar a fase crucial do projeto, que é essa fase do completion, que a gente chama, das obras. Mas, enfim, eu acho que temos também o financiamento do TJLP em bases diferentes, nós divulgamos ontem, a alavancagem é menor do banco, enfim. Mas, eu acho que o que eu gostaria de comentar, o que nós estamos buscando, é que, se houver subsídio, que eu não sou contra subsídio, todo mundo, a gente passou da fase que havia os subsídios implícitos, porque os projetos não tinham retorno, então, o BNDES e outros bancos públicos acomodavam essa falta de retorno, com financiamentos, com um grande grau de subsídio embutido. Da mesma forma, se permitia que o concessionário fosse o construtor, e ele tinha retorno na obra e não na concessão, quer dizer, todo um sistema que não havia clareza das taxas de retorno e dos subsídios implícitos. Se houver necessidade de subsídio em alguns setores, certamente alguns serão meritórios e poderão necessitar de subsídios para andar, que eles sejam transparentes, que eles sejam claros, que a sociedade saiba que o seu recurso, o recurso público está sendo usado nisso. Queria mencionar também uma novidade ontem do plano de concessões, que foi o lançamento de um programa estadual de concessões, cujo agente será o BNDES. Quer dizer, o banco, pela expertise que tem no assunto, pelo conhecimento setorial que tem, e também pelo contato permanente com os governadores, ele acabou formatando um programa de desestatização, através de concessões, parcerias, em que nós vamos dar prioridade ao setor de saneamento. Nós elegemos o setor de saneamento por diversas razões. Primeiro, pela carência do país. É impressionante quando a gente se debruça nos números de saneamento no Brasil, e estamos falando de fornecimento de água, coleta, tratamento de esgotos. Nós estamos muito atrasados. Em um ranking de 200 países, que foi feito em 2011, o Brasil está na centésima, décima, segunda posição. Nós estamos atrás de países do norte da África, do Oriente Médio e de alguns países da América do Sul. É realmente uma coisa impressionante. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Mais de 100 milhões de brasileiros não têm os seus esgotos coletados. E apenas 10 das 100 maiores cidades do Brasil tratam mais de 60% dos seus esgotos. Então, acho que os números são evidentes. Nós tivemos, durante as Olimpíadas, uma grande visibilidade sobre a questão da Baía de Guanabara. E, sem o saneamento, sem atacar também o problema dos resíduos sólidos, nós não vamos conseguir ter sucesso. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos três empresas de abastecimento, companhias de abastecimento estaduais, que foram incluídas no programa de parcerias. A nossa aqui do Rio de Janeiro, a CEDAI, a do estado de Rondônia e do estado do Pará. E já estamos, na semana que vem, nos reunindo com os demais estados, e todos demonstrando muito interesse em ter também as suas companhias de abastecimento incluídas nesse programa, que nós vamos fazer em parceria com o Ministério das Cidades, que conhece muito do assunto, e também a Caixa Econômica Federal. Então, estamos muito animados com esse programa. E a eles seguirão outros, eficiência energética, resíduos sólidos, enfim. A ideia é trabalhar um conjunto de projetos com os governos estaduais. Queria falar, para terminar, breve as palavras aqui também sobre a indústria. O BNDES, que sempre foi o grande parceiro das grandes empresas, quer buscar ser também o banco cada vez mais da micro, pequenas e médias empresas. Nós entendemos que as micro, pequenas e médias empresas, elas são elos fundamentais da cadeia produtiva, tanto no setor industrial, quanto nos serviços, elas são o caminho para o crescimento se espalhar por toda a economia, seja setorialmente ou geograficamente, criando valor e gerando empregos. Nós estamos buscando também formas de sermos mais efetivos no apoio a essas micro, pequenas e médias empresas, tentando aumentar a nossa capilaridade e ter mais acesso físico a elas. Postos avançados, por exemplo, nos estados e outras ideias que nós estamos olhando. E seguindo essa lógica que eu falei de priorizar a competitividade da produção e também o bem-estar da população, os segmentos de energias renováveis, eficiência energética, tecnologias de cidades inteligentes, também estão no foco do nosso trabalho no banco. É assim como, claro, o apoio às exportações, em que o país é competitivo e, certamente, poderá ser ainda mais com os investimentos em infraestrutura. Ministro, são essas breves... Música 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 Música